que bom a gente não vai falar sozinho, gente mas tava bom também não tava ruim olha, depois que eu fui convidado a pregar um encontro no SEAR, que é ali em Florianópolis nós estamos no YouTube, gente chegando lá, tem dois mil jovens nossa mas vamos ver, Sara, vem embora chegando lá, tem dois mil jovens estamos ao vivo, Vanessa chegando lá, tem dois mil jovens tão certo, vamos começar então, boa tarde, pessoal espero que todos e todas estejam bem hoje, dia 11 de agosto dia do estudante uma data que se comemora desde 1927 onde foi o centenário de dois cursos criados, cursos de ciências jurídicas no Brasil, né? por isso também hoje dia do advogado e pra nós, esse dia do estudante hoje, bem distante da escola, né? mas necessária essa distância então, a gente tá aqui hoje pra comemorar de uma forma diferente conversando com dois meninos bem legais já conversei com eles vocês vão gostar a gente também combinou que durante essa live a gente já tá pedindo pra vocês pra estarem arrecadando a gente já tá arrecadando alimentos alimentos pras famílias das nossas comunidades né? das comunidades das nossas escolas mesmo que estão necessitando porque tem famílias que estão necessitando né? de roupa de alimentos então a gente vai tá arrecadando eu só vou passar rapidinho pra vocês o nome da escola e o horário que vocês vão poder tá levando esse alimento pra escola certo? então escola vereador Paulo França dia 20 no período matutino escola Leite de La Justina na segunda-feira da tarde Hermes Fontes dia 13 de agosto durante todo o dia João Alberto Schmidt nas quartas-feiras presidente Tancredo Neve quartas-feiras o dia todo no seja terças e quintas o dia a tarde a tarde desculpa a escola Otília Miller na segunda-feira a escola Rodolfo Fink daí entrar em contato com o diretor o Luiz prefeito Frederico Probs sexta-feira a tarde Roberto Moritz dia 19 de agosto a tarde João Carlos Tizen quarta a tarde Cacilda Guimarães entrar em contato com a diretora Mônica Walter Probs segunda quartas e sextas a tarde Frederico Rola quarta a tarde Frei Manuel Felipe quartas durante todo o dia Silva Jardim segunda quartas e sextas Bertino Silva 17 de agosto e no Monte Alverne nas quartas no período matutino qual que a dúvida é só entrar em contato com os diretores que eles vão estar orientando vocês certo só antes de dar a palavra para os meninos também dizer para vocês que após a fala deles a gente vai fazer um sorteio de brindes que a gente conseguiu vários brindes né e a gente vai estar fazendo esse sorteio para participar do sorteio o que que precisa vocês vão estar colocando o nome completo de vocês no chat com o nome da escola uma vez só certo porque cada nome vai participar uma vez só então a gente pede que não fiquem repetindo o nome senão fica mais complicado para a gente então colocar o nome completo e o nome da escola então vamos a parte boa agora vou apresentar para vocês então os nossos meninos professor Kelvin especialista em tecnologias em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC Rio de Janeiro 2010 bacharel e licenciado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC 2007 ele foi professor assessor da Secretaria Municipal de Educação de Guabiruba Santa Catarina de 2013 a 2019 é professor de História do quadro efetivo da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina atuando na Escola de Educação Básica João XXIII na cidade de Brusque aqui em Santa Catarina deve ter aluno aí também assistindo né Kelvin e a gente tem também o André Vilela casado pai de dois filhos missionário da Igreja Católica e palestrante ele trabalha em especial com jovens e casais da igreja ele faz palestra em empresas escolas colégios e dentro do esporte ele é filho de professores de educação física começou também o curso mas migrou para contabilidade e hoje ele trabalha como representante comercial ele fez discernimento vocacional no mosteiro trapista mas percebeu a vocação matrimonial então agora é com eles tá pessoal vamos lá então uma boa tarde uma boa tarde a todos que nos acompanham agradeço a Vanessa pelas palavras iniciais uma satisfação estar aqui também com o amigo Vilela que há muito tempo já me acompanha em alguns projetos né Vilela então muito bom estar de novo aqui contigo e um parabéns super carinhoso especial a todos os nossos estudantes professores que nos acompanham nessa data o dia 11 de agosto de 2020 marcado como a Vanessa já bem colocou de uma maneira um tanto quanto diferente para variar eu diria bem diferente já visto que as escolas elas são feitas de emoções elas são feitas de pátios cheios pessoas que extravasam os sentimentos extravasam experiências e esse ano infelizmente em função da pandemia né a gente vai ter que celebrá-lo de uma maneira um tanto quanto diferenciada mas nem por isso ele perde a sua essência então quero aqui agradecer já publicamente o convite feito pela escola Monte Alverne Tuporanga esse convite intermediado pelas professoras Ivani e Irani fazem parte do quadro da escola então agradecendo a professora Vanessa que é a diretora do Ducandário agradeço a toda a equipe que com ela faz a gestão da escola Monte Alverne pessoal como a Vanessa bem colocou e como professor de história a gente sempre faz uma espécie de contextualização histórica né essa data ela é celebrada mas talvez pouca gente sabe a Vanessa até colocou aqui que ela tem muito a ver com direito né então aqueles que vão fazer o curso de direito já ficam sabendo agora se é que já não sabem né que é uma história tão um tanto quanto comum que o dia 11 de agosto aqui no Brasil ele tem muito a ver com a introdução das faculdades de direito que foram criadas pelo então imperador Dom Pedro I né lá em 1827 ainda as primeiras escolas superiores de direito foram instaladas então em São Paulo e também Pernambuco né depois Bahia e cerca de 100 anos depois esse grupo de juristas né comemorando o centenário dessa instalação desses primeiros cursos superiores acabou então fazendo com que essa data fosse um pouco mais genérica um pouco mais ampla e aí acabou também se trazendo para o contexto dos estudantes então inicialmente tem a ver com a introdução das faculdades de direito aqui no nosso país em 1937 um outro evento que também marca a celebração a importância dessa data foi a criação da UNE né União Nacional de Estudantes também criada obviamente nessa data e isso acaba dando um peso né histórico muito maior para a data que a gente hoje celebra internacionalmente ela é celebrada no dia 17 de novembro mas aqui no Brasil a gente comemora então no dia 11 de agosto então parabéns para vocês estudantes parabéns para vocês colegas professores né que em tempos de incerteza tempos difíceis é bem verdade não estamos aí medindo esforços nós para fazer com que o conhecimento chegue aos nossos estudantes e eles claro também na medida do possível fazendo aquilo que está ao seu dispor para buscar aprender para buscar né aperfeiçoar se aprimorar e ter claro porque não ainda mais conhecimento no seu arcabouço então felicitá-los né e dizer que a proposta né feita pela escola é de nós hoje conversarmos um pouquinho conversarmos um pouquinho sobre esse período sobre esses tempos nós já estamos nos encaminhando para cinco meses de atividades remotas aqui no estado de Santa Catarina e de maneira geral no nosso país poucos foram os estados se não me falha a memória a experiência mais forte no estado do Amazonas que já está de novo reintroduzindo o ensino presencial nas unidades particulares as públicas ainda estão se adequando mas já estamos caminhando para cinco meses de atividades remotas que não é fácil a gente sabe que não é com certeza mas ao longo da nossa história e da nossa própria vida porque não a gente sempre costuma dizer que tudo o que fizemos tudo o que procuramos fazer é feito de escolhas e a gente tem escolha a gente tem possibilidade por mais difíceis que elas sejam essas escolhas existem e para mim começar esse bate-papo eu quero falar sobre uma historinha ela não vai ser tão longa eu vou cortar alguns passos para abreviar ela para torná-la mais didática mas para que depois eu possa então pegar ganchos dessa história e falar o que a gente está vivendo nos dias de hoje eu sei que o estimado amigo Vilela depois também vai nessa linha e a gente tem um vídeo onde a gente vai procurar depois ao final convergir tudo isso que a gente está falando com vocês dizem que aí pelas bandas de Tuporanga havia uma família com duas jovens muito curiosas e no agito de sua idade na sua energia na sua jovialidade questionavam sempre o seu pai eram muito questionadoras algumas coisas o pai evidentemente respondia conseguia responder outras não e em função dele não conseguir responder tudo o que elas perguntavam ele sugeriu a elas por que não a possibilidade de passar um tempo com um grande sábio conhecido por essas bandas Tuporanga também pela sua notoriedade pelo seu conhecimento que ele havia adquirido ao longo de sua vida elas toparam e passaram o tempo dessas férias com esse sábio nos primeiros dias tudo o que elas perguntavam o sábio tinha resposta na ponta da língua o que acabou tornando a experiência um pouco entediante já visto que tudo ele tinha resposta para elas e essas duas meninas dado o dia uma delas resolveu fazer uma grande pegadinha para esse sábio foi para o campo e pegou uma linda borboleta azul trouxe aprisionada um pequeno recipiente e chegou para sua irmã e disse é hoje que eu pego esse sábio e a outra irmã perguntou mas como tu irás pegar ele ele sabe tudo é muito difícil a gente conseguir fazer com que ele não tenha resposta para alguma coisa minha irmã eu fui até o campo peguei uma linda borboleta azul e eu a levarei na palma de minha mão chegarei à presença dele e lhe perguntarei sábio a borboleta que está em minhas mãos está viva ou morta se ele disser que está morta eu abrirei a mão e a borboleta azul linda e intacta voará novamente se ele disser que está viva eu pegarei a borboleta e a esmagarei com toda a minha força e ele terá errado obviamente era uma armadilha que não teria saída segundo elas para o velho sábio a irmã que compartilhou dessa ideia com a que foi buscar a borboleta achou incrível achou a ideia formidável e se foram as duas até o alto de uma colina onde ele esse velho sábio estava sobre a sombra de um eucalipto meditando buscando ainda mais aprimorar o seu conhecimento até então já adquirido chegando lá muito discretamente chamaram a atenção dele e disseram sábio quero lhe fazer uma pergunta a borboleta que está em minhas mãos está viva ou morta o sábio olhando para elas com aquela parcimônia com aquela leveza de espírito e com aquele que adquiriu muito conhecimento ao longo de sua vivência deu aquele sorriso não irônico não debochado mas de alguém que tem sim um vasto conhecimento na sua bagagem e de maneira muito leve espontânea colocou depende de você a resposta está em suas mãos ou seja com isso ele dá um desfecho que elas não teriam outra saída se não concordar que de fato a resposta para saber se a borboleta estava ou não viva estava na própria mão dela mas por que que eu trago essa história que pode parecer para muitos um tanto quanto ingênua um tanto quanto ridícula mas ela nos faz pensar sobre algumas coisas que a gente está vivendo agora nessa história se depois alguém quiser ouvir ela de maneira ver ler ela de maneira mais aprimorada vocês vão encontrá-la muito facilmente na internet o sábio e a borboleta o nome dela ela evidentemente está com maior riqueza de detalhes aqui eu resumi sintetizei um pouco por uma questão didática mas vocês podem encontrar essa história por lá autoria segundo a fonte desconhecida bom no dia 18 de março foi uma data que eu creio que os meus colegas professores e vocês alunos não devem ter se esquecido foi o nosso último dia letivo presencial nas nossas escolas nesse ano de 2020 e aquele dia eu me lembro pelo menos aqui em Brusque uma data no cujo o tempo estava nublado um dia não muito palatável um dia de certo modo um tanto quanto triste muito em função das medidas que haviam sido decretadas pelo governo do estado de Santa Catarina que a partir do dia 19 de março então desse ano as aulas estariam suspensas a princípio até abril depois a gente foi vendo que essas aulas elas foram tendo cada vez mais um prazo mais alongado em função do agravamento do quadro da pandemia e naquela ocasião parece que até a natureza não colaborou muito para tornar aquele dia um dia alegre como geralmente são os dias em nossas escolas eu me lembro que entre nós professores nas rodas de conversa o semblante era um pouco de angústia principalmente porque a gente não sabia o que iria acontecer de fato e quando você não sabe a expectativa toma conta você fica um tanto quanto angustiado e os alunos alguns é bem verdade celebrando o fato de não ter mais as aulas presenciais outros um tanto quanto preocupados principalmente aqueles que vão ter pela frente alguns desafios já ao longo desse ano eu sei que tem alguns alunos aí do ensino médio principalmente terceirões e já alunos também da segunda série do médico que geralmente costumam fazer o Enem que sim ficaram um pouco preocupados porque como é que seria a educação dali pra frente as tecnologias por exemplo elas já estão entrando no nosso meio há algum tempo mas elas não tinham o protagonismo que passaram a ter hoje alguns colegas professores ainda de certo modo refutavam utilizar hoje dado o cenário que nós temos por exemplo uma das consequências imediatas desse cenário que nós temos sem sobra de dúvida é a inserção das novas tecnologias né mas paralelo a isso como é que seria esse período como é que nós faríamos pra poder construir possibilidades do conhecimento chegar a aqueles que de fato interessam que são os nossos alunos então eram perguntas eram questionamentos eram dúvidas que pairavam naquele dia 18 de março e que com certeza ainda continuam pairando porque a gente não tem ainda respostas pra tudo que tá acontecendo nesse devido momento haja visto que nós temos o agravamento da pandemia agora aqui no nosso estado outras regiões ele já tá se atenuando mas aqui ainda num momento crítico né pois bem tivemos aquelas semanas de baixada um pouco na tensão o governo deu aquelas duas semanas antecipou o recesso e quando voltou foi um momento de fato muito tenso por quê? porque a gente tinha que passar a atender o aluno de maneira remota uma experiência sem precedentes na história recente aqui no nosso estado e no país em vários lugares mundo afora também porque era o caminho da gente poder chegar ao aluno só que a questão não é essa é que quando a gente faz a formação por exemplo pra ser professores e professores aqui também fica meus votos e felicitações pela data porque ser professor é ser um eterno estudante e eu não tô falando nenhum absurdo aqui vocês sabem bem disso pra gente poder dar uma aula com qualidade pros nossos educandos você não prepara em questão de minutos e horas mas você leva muito tempo você tem que aprofundar com bastante capricho com bastante determinação buscar fontes pra que você possa levar material de qualidade então fica aqui também as minhas felicitações né e o meu parabéns a vocês pela data também então muitos professores se viram perdidos dentro desse contexto o que nós vamos fazer pra poder chegar ao aluno lá na ponta e aí o estado fez formações que foram de fato muito úteis muito importantes vitais pra que a gente pudesse ter novas experiências e pudesse chegar aos nossos alunos lá na ponta mas gente uma outra coisa que foi provocada pela pandemia é claro a questão da desigualdade porque nem todo mundo tem o acesso de chegar ao conhecimento da forma como ele está sendo colocado alguns claro estão pegando as atividades nas escolas outros conseguem ter uma boa conexão conseguem fazer as atividades outros usam a pandemia como desculpa pra não fazer a gente também sabe que tem esse tipo de caso mas o fato é nós hoje estamos vivendo um momento onde se não conseguimos estar presencialmente temos essa ferramenta que faz com que nós nós aproximemos de vocês há mais ou menos 100 anos atrás quando nós tivemos uma última epidemia que tomou o caráter que essa está tendo a realidade era outra por exemplo o ensino básico não se tinha ferramenta desse nível desse suporte pra poder chegar ao aluno então foram anos perdidos educacionalmente falando alguns dizem que será eu não vejo dessa forma eu acho que todo aprendizado é válido todo aprendizado traz pra gente novas experiências e novas vivências agora claro vai depender muito das escolhas que cada um de nós vier a fazer e por isso que eu trouxe aquela história pra vocês ali poucos instantes atrás gente é claro que hoje já está se discutindo a volta pra sala de aula né que deve acontecer eu penso que ainda deve acontecer esse ano embora não agora porque a gente evidentemente não tem condição sanitária pra isso mas eu espero que quando essa volta acontecer de maneira segura né garantindo a boa saúde tanto dos profissionais né que trabalham nas escolas e aqui eu me refiro a todos os profissionais professores funcionários zeladores e os próprios alunos evidentemente quando isso voltar que a gente possa valorizar ainda mais aqueles momentos que são vitais em uma sala de aula se você me perguntar assim Kelvin você acha que a educação do jeito que está sem voltar pra sala ela se dá não eu acho que a sala de aula ela é insubstituível porque é um espaço muito rico onde a gente tem sensações onde a gente tem experiências que somente aquilo né no presencial ali é que tornam elas palpáveis não que fazer as as atividades de modo remoto como a gente vem fazendo não sejam ricas são aliás a experiência que a gente está tendo agora aqui ela só está sendo possível pelo meio da tecnologia se nós estivéssemos da maneira presencial talvez fosse um encontro que não acontecesse até pelas circunstâncias até pela própria rotina escolar mas nada substitui uma sala de aula então eu espero que quando a gente volte né e a gente ainda evidentemente não tem prazo pra isso acontecer embora já se iniciaram as discussões pra isso que a gente saiba valorizar ainda mais esse espaço chamado escola né esse lugar muito particular chamado sala de aula né que são células nossas escolas mas ali acontecem muitas coisas fundamentais para o processo ensino aprendizagem né e que a gente possa valorizar ainda mais aqueles tá e aqui vai o meu recado pra vocês meus jovens alunos aí da regional de Ituporanga que a gente possa valorizar ainda mais aqueles que não medem esforços pra que vocês possam chegar a lugares onde até mesmo nós não tivemos a condição de chegar eu digo sempre que eu fico muito feliz quando um aluno pode ser aquilo que eu por alguma razão eventualidade não consegui ser né a nossa missão nos tempos de hoje sejam eles remotamente ou presenciais é construir pontes pra que cada um de vocês jovens alunos possam construir o seu próprio caminho né e chegar a lugares que claro vai depender aí das suas próprias escolhas né e também evidentemente daquilo que vocês considerarem como foco né na vida de cada um de vocês então dentro do que a gente tá passando hoje falar que a gente tá vivendo um tempo difícil eu creio que vocês já devam estar escutando há muito tempo isso a gente liga a televisão todos estão falando agora dizer que a gente não tem escolhas pra enfrentar esse momento eu acho que aí não é bem verdade eu acho que cabe a cada um de nós procurar pensar nas opções nas escolhas que temos e são sim escolhas boas a gente sabe que em alguns casos essas escolhas podem sim dificultar um pouquinho mais o processo de ensino aprendizagem mas nós temos escolhas boas quando por exemplo a gente não consegue chegar a vocês de modo remoto a escola tá aberta pra entregar atividade pra tirar eventuais dúvidas que vocês venham a ter né estávamos comentando até inclusive antes de entrar aqui ao vivo nessa live né né Vanessa deve se recordar bem comentando que às vezes os alunos nos procuram fora da hora que a gente já tem demarcada pra atendê-los né porque hoje a gente trabalha evidentemente com horários mas existem momentos onde a gente tem que fazer sim um atendimento fora daquele horário determinado porque ele tá precisando ele necessita e eu não meço esforços pra poder atender né salvo um outro momento um compromisso que a gente já tem previamente agendado então vocês têm sim tá meus jovens vocês têm sim pessoas que estão zelando por vocês os pais de vocês de maneira mais presente nesse momento cuja agora vocês estão mais em casa evidentemente os pais de vocês acabam atendendo vocês mais diretamente nesse momento mas nós professores também estamos aqui lembrem-se sempre disso estamos aqui pra procurar ajudá-los naquilo que pudermos né e é claro que o professor não vai medir esse esforço tá então lembrem-se dizer que estamos vivendo um momento difícil volto a frisar isso é verdade mas usar isso como uma espécie de desculpa pra dizer que a gente não pode fazer nada pra que a gente não pode aprender pra que a gente não possa buscar e também ajudar outros que de nós dependem eu acho que isso também não é muito verdadeiro tá gente então quero frisar bem isso vocês têm escolha vocês têm possibilidades e vai depender de cada um de vocês colocar essa escolha em prática certo então essa é a primeira coisa que eu quero abordar aqui com vocês o segundo momento pessoal dizer que quando nós voltarmos né tudo que a gente vivia antes da pandemia evidentemente vai sofrer alteração algumas dessas alterações elas são nítidas vocês já percebem isso uma delas é a questão do ensino remoto do home office né do home schooling porque não ou seja estudar em casa né era um debate que já vinha crescendo antes mesmo da pandemia agora mais ainda né a questão de possibilitar novos meios educacionais né protocolos de segurança sanitários enfim nós vamos voltar a viver um novo normal e esse novo normal ele talvez vá provocar algumas mudanças muito abruptas vai fazer com que talvez alguns jovens ou até mesmo professores não encontrem saída e aí que a gente tem que lembrar que nós enquanto classe professores e alunos nós temos o dever e a obrigação de nos ajudar em tempos de pandemia se nós pensarmos de maneira individual obviamente tudo se torna mais difícil mas se nós pensarmos no coletivo se nós pensarmos em quanto categoria em possibilidades que façam com que a gente supere as dificuldades tudo acaba se tornando mais fácil então quero colocar que esse novo que virá né e que não vai tardar a chegar né a gente ainda não pode dizer quando mas isso logo logo vai estar chegando não faça com que vocês entrem em parafuso em pânico tudo tem saída eu lembro que lá em abril quando nós começamos a trabalhar dessa forma a angústia inicial com o passar do tempo ela foi se dissolvendo a gente foi trabalhando a gente foi descobrindo as ferramentas foi vendo que não era tão complexo assim então não vamos pintar as dificuldades embora a gente saiba que elas vão existir mas eu entendo que muitas vezes essas dificuldades fazem com que a gente cresça e superando elas a gente vai quem sabe por que não pensar em novos patamares aí para a nossa educação e para vocês também nossos jovens aí da regional de Ituporanga e também das outras que nos acompanham aí pelo YouTube então gente para fechar já estou me alongando um pouco aqui para daqui a pouco passar a bola para o Vilela eu quero dizer assim que essa data é uma data que ela simboliza evidentemente sintetiza aquilo que nós fizemos todos os dias em sala de aula hoje feito de uma forma remota mas o dia do estudante ele é todo dia e quem faz esse dia ser especial são vocês somos nós professores famoso Carpe Diem aproveite o dia viva o dia então não deixem nunca de ter uma motivação de ter alguma coisa que os desafie que faça com que vocês cheguem a patamares até por que não muito acima daqueles que vocês inicialmente tinham pensado busquem sempre isso porque se a gente não tiver essa motivação não tiver essa aspiração a gente pode ir de fato ter dificuldades não querer mais de novo interagir com as pessoas haja visto que nós somos seres extremamente sociáveis precisamos da sociabilidade hoje tem muitas crianças muitos jovens que já não querem mais se socializar já incorporaram essa questão do isolamento vai chegar um momento onde de novo vai ter que ser trazido à tona mas façam o dia valer a pena pessoal e se tiverem dificuldade para isso saibam que vocês têm onde sim procurar a escola está de braços abertos é claro que com suas limitações no momento mas ela vai tornar a abrir esses braços para lhes acolher tem os pais de vocês e tem também os professores que eu tenho certeza e eles não me deixam mentir que também não me dirão esforços para estar recebendo vocês e estar possibilitando que esse conhecimento chegue cada vez mais dado mais detalhado mais rico para que vocês possam aprofundar aquilo que já tem aquilo que já vem vivendo ao longo de sua existência espero que tenha me feito entender espero que tenha colaborado com vocês nesse primeiro momento eu vou passar agora a bola para o André Villela tenho certeza que ele também tem muitas considerações bacanas a fazer e depois a gente fecha com o vídeo e daí na parte final a gente abre para alguma indagação que vocês queiram fazer ok? Grande abraço obrigado por enquanto Villela bola contigo vamos lá muito obrigado professor Kelvin obrigado Vanessa Bruna boa tarde jovens de Tuporanga e região como já me apresentaram eu me chamo André Villela eu sou de Brusque e sou pai estou casado tenho dois filhos Davi que também está nessa situação de aula live online remota e eu acompanho ele todos os dias na parte da manhã meu filho tem oito anos então ele não tem tanta autonomia assim como vocês mais jovens e quando eu fui convidado a contar algo sobre tudo isso que nós estamos vivenciando eu fiquei muito feliz porque é um trabalho que eu gosto trabalhar com os jovens trabalhar com os casais isso dentro e fora da igreja hoje não vou entrar no âmbito religioso mas em sim uma história que realmente aconteceu e que ela sirva que ela sirva de testemunho que ela sirva de exemplo para cada um de vocês que pararam o seu tempo para assistir essa live em troca de alimentos para aqueles que necessitam até alimento que é algo básico tem pessoas devido a esse isolamento a essa pandemia que estão necessitando o que eu quero contar para vocês é a história de um jovem quando assim como o Kelvin ele contou que aquelas duas irmãs fizeram uma pergunta ao sábio o sábio disse que a resposta está em tuas mãos e sim tudo que nós fizemos na vida a resposta está em nossas mãos esse jovem não foi diferente o jovem ele tomou a coragem chegou para o pai dele para a mãe e disse pai, mãe eu quero ir embora de casa eu quero ir embora dá a herança que me cabe porque eu quero ir embora e isso é muito bonito do jovem essa coragem de querer conhecer o mundo de formar a sua vida porém ainda não era ora veja bem antes de eu começar essa história eu quero falar sobre a coragem do jovem o jovem tem coragem de pegar a mochila colocar nas costas e conhecer o mundo até mesmo sem dinheiro trabalha aqui pega carona aqui mas por muitas vezes o jovem não tem coragem de parar e ouvir o jovem não tem coragem de desligar o celular e conversar com a família olhar para o pai olhar para a mãe o jovem ele está um pouco não estou falando que são vocês são os jovens aqui da minha região que eu costumo trabalhar o jovem não tem mais coragem de desligar o seu celular na hora do almoço e prestar atenção no pai e na mãe ou no irmão o jovem não tem o jovem tem coragem de atravessar o mundo ir lá para o Japão para o Iapoque para o Chuí para a Nova Zelândia para a Austrália que é o outro lado do mundo e por muitas vezes o jovem não tem a coragem de atravessar a parede que separa o seu quarto e o quarto do pai o quarto da mãe ou o quarto do irmãozinho é isso que nós estamos aqui querendo ajudar a quem precisa e quer ser ajudado esse jovem chegou para o pai e disse pai, dá-me a parte da herança que me cabe que eu quero ir embora eu sou o pai penso que o coração daquele pai se dilacerou naquela hora abriu um buraco e o pai com dor com amor deu a herança para o filho mas veja só se dá a herança só se reparte a herança quando o pai morre quando a mãe morre quando a família se acaba aí sim a herança vai ser repartida então naquela hora o jovem estava dizendo pai, mãe eu não quero mais ficar na família eu quero ir embora e o pai com o seu coração apertado deu a parte que cabia àquele jovem aquele jovem com dinheiro no bolso ele foi para uma outra cidade muito distante e ele começou a fazer as suas amizades ele começou a pagar bebidas ele começou a comprar os seus amigos quando nós temos dinheiro nós temos bastante amigos e quando nós ficamos doentes ou pobres todos vão embora apenas algumas pessoas não vão que depois eu vou contar mas esse jovem começou a pagar festas baladas bebidas drogas aos amigos e ele foi gastando esse dinheiro ele não trabalhava ele já não não lavava mais a roupa ele comprava roupa nova e vestia todos os dias e aquela que ele usava ele jogava fora e foi esbanjando o seu dinheiro a herança que o pai tanto trabalhou mas deu para ele porque era do direito dele e esse jovem foi gastando foi gastando se envolveu com coisas ruins que não faziam bem para a vida dele para a saúde para o espírito para a família enfim e esse jovem foi gastando o seu dinheiro e esse dinheiro foi acabando e ele foi percebendo que os amigos também foram deixando ele de lado um amigo foi embora o outro também porque ele não pagava mais a bebida o lanche a balada a festa e os amigos começaram a ir embora até que esse jovem se viu sozinho sem dinheiro e com a roupa toda suja ele todo sujo por dentro e também por fora com muita fome não tendo mais aonde morar esse jovem resolveu procurar emprego e ele foi procurar emprego numa fazenda o fazendeiro olhou para ele ficou meio desconfiado mas confiou esse emprego a esse jovem confiou deu o emprego a esse jovem e o pior emprego de uma fazenda limpar toda a sujeira dos animais limpar os coxos limpar lá onde os animais faziam cocô e xixi esse era o emprego dele ele como não tinha mais dinheiro amigos família comida ele aceitou e começou a trabalhar ganhava uma refeição por dia certo dia ele limpando lá o coxo e vocês sabem que o coxo aonde vai a lavagem dos porcos dos outros animais por muitas vezes aquilo suja os animais pisam dentro com a pata suja de cocô xixi de barro de serragem pisa dentro do coxo e mistura com aquela comida que já é resto de outras comidas enfim aquele jovem estava limpando aquele coxo e ele se via com muita fome muita fome ele já tinha feito a refeição ao meio dia mas isso já era tarde da noite e ele estava com fome naquela hora aquele jovem ele se ajoelhou ele olhou para aquele coxo que ele estava limpando e ele mergulhou ele enfiou a sua cabeça dentro daquele coxo para comer e naquela hora aconteceu eu sempre digo assim a maior graça que um jovem pode receber a maior graça que um ser humano pode até para os adultos a maior graça que um ser humano pode receber que é a graça do arrependimento naquela hora ajoelhado aquele jovem se arrependeu da situação que ele encontrava aquele jovem se arrependeu das decisões que ele tinha tomado lembra que o Kelvin o professor Kelvin falou que as escolhas estavam nas suas mãos naquela hora aquele jovem estava escolhendo voltar para o lugar de onde não deveria ter saído do colo do pai do colo da mãe veja por esse motivo é importante sempre pensar que todo ato há uma consequência toda decisão que eu tomar vai gerar uma consequência aquele jovem não pensou no seu dinheiro que poderia acabar que ele estaria longe da família longe da escola longe de tudo e naquela hora que ele estava de joelhos que ele mergulhou a cabeça naquela lavagem ele ganhou a graça do arrependimento a graça do arrependimento e ele teve que fazer uma outra escolha mais dolorosa ainda escolher voltar para casa mas a melhor escolha só que nessa hora ele se levantou e ele disse poxa vida o meu pai não trata os empregados assim porque que eu tive que escolher e passar por isso vou voltar para casa ele estava arrependido e ele disse vou voltar para casa e ele começou a caminhar de volta era muito longe a casa dele e ele começou a caminhar de volta para casa para o lugar de onde ele não deveria ter saído só que nesse caminho de volta ele começou a pensar e se os meus pais não me aceitarem mais aí ele dava dois passos para trás mas ele continuava para frente mas e se meus pais já faleceram e ele dava dois passos para trás então ele ia para frente de novo e se meus pais se mudaram de cidade então ele voltava para trás mas ele estava decidido ele ia para frente então esse jovem decidiu voltar para o lugar de onde ele não deveria ter saído é da sua casa esse jovem passou por várias dificuldades tentaram assaltar ele subiu montanha desceu passou fome passou frio pegou chuva pegou vento a noite pegou sol enfim até chegar aonde ele precisava chegar a sua volta o seu retorno esse jovem chegando perto de casa ele percebeu a sua casinha lá soltando a fumaça olhando aquele gramado onde ele brincava com seus pais e com o irmão que ficou em casa aquele jovem foi chegando perto foi se alegrando e ao mesmo tempo com medo não sabia da reação do pai da mãe e do irmão mas ele estava decidido ele fez uma escolha eu vou voltar para casa e esse jovem foi chegando perto de casa o pai trabalhando na lavoura com os seus empregados e de repente o pai sente o cheiro do filho assim como eu sinto o cheiro da minha filha a Clara hoje é dia de Santa Clara e o nome dela é Clara também porque eu sou devoto a Santa Clara eu sinto o cheiro da minha filhinha quando eu entro em casa da fralda cheia aí eu tenho que ir lá trocar a fralda dela então eu sinto de longe o cheiro assim não foi diferente com esse pai ele sentiu o cheiro do filho de longe o cheiro do amor o cheiro da acolhida o cheiro do perdão mas também o cheiro da machucadura aquele pai estava lá capinando na sua horta com os seus empregados e de repente aquele pai ele para ele pensou eu conheço esse cheiro então quando aquele pai se virou ele viu o filho parado olhando para o pai e o pai olhando para o filho o filho não falou nada o pai muito menos mas o pai fez um gesto só para o filho o pai pegou e abriu seus braços como se dissesse volta filho volta 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 para o lugar de onde tu não deverias ter saído volta aqui nós vamos te acolher aqui nós vamos te amar aqui nós vamos te perdoar aqui nós vamos cuidar de ti aqui nós não vamos desistir de ti nós somos os únicos que iremos ficar do teu lado em todas as situações circunstâncias da tua vida volta o pai só abriu os braços e aquele filho arrependido todo machucado por dentro e por fora saiu correndo faz essa cena comigo o jovem saiu correndo deu um salto e pulou no seu pai me desculpa pai me perdoa porque aquele dia eu tomei aquela decisão de pegar de ir embora me perdoa e o pai promoveu uma grande festa para o filho porque o filho retornou para casa é isso que eu quero te dizer jovem volta para o lugar de onde não deveria ter saído que é do colo do pai e da mãe aquele pai é o que está contigo hoje nesse isolamento social e graças a Deus eu saio muito para pregar retiros eu tenho 17 a 20 retiros por ano retiros de ficar 5 dias fora de casa mas eu estou tendo a oportunidade de viver um grande retiro de estar aqui com os meus dois filhos com a minha esposa vivendo um grande retiro podendo olhar mais para os meus filhos para a minha esposa descobrir mais algumas coisas faça isso com o teu pai também descubra descubra algo que nesse meio tempo vocês não descobriram o jovem é muito ocupado com os seus estudos com os seus amigos e por muitas vezes o pai está de braços abertos e não recebe esse abraço o pai está ali esperando que o filho dê boa noite bom dia o pai está esperando que tu cruze a parede e eu sempre falo para o jovem dá um de louco pula lá na cama do pai e da mãe dá um beijo porque um dia o pai e a mãe não vão mais estar um dia eles irão fazer falta eu já falo isso para o meu filho filho coragem tenha atitude seja um menino de Deus um menino de fé porque um dia o pai não vai estar do seu lado ele tem apenas 8 anos e ele já está entendido disso mas veja aquele pai de braços abertos sabe quem mais ele representa ele representa os professores ele representa a tua escola que tu estás com saudades quem sabe muitos estão com saudades outros não ele representa ali a tua família ele representa o próprio Deus me permite falar mas precisamos ter fé acreditar em algo ali Deus está de braços abertos o teu pai está de braços abertos a tua mãe está de braços abertos os professores estão sim de braços abertos porque senão eles nem precisariam se preocupar em fazer lives em ajudar vocês eles estão sim preocupados além dos muros das escolas por isso que nós estamos aqui porque nós queremos ajudar de alguma forma porque um dia alguém parou e fez isso pelo André eu quero te contar rapidamente a minha história sou filho de dois professores dois professores eu dei sequência ao meu pai ao esporte jogador de basquete e eu sempre quis crescer dentro do basquete até onde eu fui joguei em várias cidades de Santa Catarina eu joguei basquete por Santa Catarina pela seleção catarinense chegando com os meus 17 anos na seleção brasileira só que junto com o esporte sabe o que eu fiz? eu tive a infelicidade de também descobrir as drogas e foram 13 anos da minha vida que eu usei drogas eu sou dependente mas não sou mais usuário há 18 anos que eu não faço mais isso porque eu tomei consciência alguém parou e disse volta meu filho volta para o lugar de onde eu não deveria ter saído o meu pai fez isso a minha mãe fez isso professores me ajudaram volta André sai desse mundo e claro teve também a ação de Deus então são 18 anos que eu falo para os jovens cuidado com aquilo que vocês estão escolhendo cuidado com as descobertas cuidado porque a vida é única e ela está passando muito rápido e apenas o pai a mãe os irmãos estarão do teu lado quando tudo estiver difícil claro e depois entra aqui a família os outros familiares nós os professores porque nós queremos te ajudar cada professor tem a sua história cada professor tem o seu testemunho a dar e sabemos sim que um dia alguém parou e também fez por todos os professores ajudou esses professores a estarem aonde eles estão hoje então o que eu quero te dizer saiba que os professores são além de professores eles são pais mães psicólogos médicos e amigos e muito mais então se vocês precisarem de algo procure procure antes o pai a mãe procure os seus professores de confiança eles estão como aquele pai de braços abertos te esperando creia nisso o teu pai e a tua mãe estão ah André eu não me dou bem com o meu pai ah o meu pai não vem ao meu encontro e não me diz eu te amo então faça o seguinte vá tu ao encontro dele dá um abraço diz pai eu te amo ah minha mãe ela foi embora de casa sim mas tu tens uma mãe e peça pra que ela seja feliz e que um dia vocês se encontrem meu pai foi embora quando eu tinha nove anos e passamos anos e anos e anos sem nos ver até que eu tomei uma decisão depois de jovem de trazer o meu pai de volta eu tenho um pai ele está vivo então eu preciso trazer ele de volta e hoje somos amigos eu perdoei meu pai por ele ter ido embora ele também me perdoou porque muitas vezes eu também não procurei ele então é isso cada um com a sua história cada um com a sua vida e nós temos a oportunidade todos os dias como diz o Salmo 1 temos dois caminhos mas apenas uma escolha todos os dias nós temos escolhas a fazer como o professor trouxe e as escolhas estão em nossas mãos todos os dias nós temos dois caminhos o caminho do bem e do mal toda escolha vai gerar uma consequência por isso que eu preciso ter a maturidade em saber aquilo que eu estou escolhendo mas a mensagem é saiba que tu tens uma família que te ama sim pode ser que ela não expressa com palavras ah eu te amo mas quem sabe a expressão maior ela te dar alimento ela te dar suporte para estar estudando ela pagar os teus estudos ela te dar aquilo que tu tens de melhor que é a tua vida é a roupa é a cama é a água potável tudo isso é fruto do amor da tua família porque eu creio nisso creio muito nisso então a mensagem é volta volta para os braços do teu pai volta para os braços da tua mãe volta para os braços da tua família volta para a tua escola animado cheio de notícias cheio de novidades volta para os teus amigos é isso mas tenha a coragem de ser um jovem sabio um jovem do bem e se preocupa com os outros mas também se preocupa com o filho é isto jovem eu amo os adolescentes os jovens de acolher conversar e dizer coragem coragem tu estás começando a tua vida não faça o que eu fiz de errado de me envolver com essas coisas ruins mata não só o meu corpo mas também o meu espírito mas é assim como aquele jovem que via graça arrependimento e voltar para o lugar onde eu não deveria ter saído que era da minha família que era do esporte então são 18 anos que eu luto contra isso nunca tive uma recaída e eu sempre testemunho isso para os jovens não façam o que eu fiz de errado amem a sua família amem os seus professores amem a tua vida amem a tua história é isso Deus abençoe cada jovem a cada família se quiserem conversar um pouco mais quem tem rede social quem tem instagram o meu é andré sete vilela para quem quiser conversar partilhar algo eu estou à disposição para conversar e acolho todos como se fosse meu filho só não vou dar mesada como eu dou para o meu filho eu não vou dar para os meus filhos espirituais gente muito obrigado professor Kelvin muito obrigado você que está me ouvindo Vanessa diretor e todos os professores que estão aqui também acompanhando essa live todos os jovens todas as famílias muito obrigado Deus abençoe coragem que nós vamos vencer isso com a maior tranquilidade e vamos voltar animados dispostos a fazer esse grande recomeço então muito obrigado Deus abençoe cada um contem comigo professor conta comigo quem sabe um dia eu vou pessoalmente a Ituporanga conversar com os jovens poder nós vamos eu vou lançar aqui um desafio eu convido o Kelvin quero convidar o professor Kelvin a quando passar esse isolamento a passar tudo isso a nós dois irmos juntos um dia fazer um grande encontro aí nas escolas de Ituporanga em região eu faço isso com a maior alegria com certeza o convite está lançado estaremos muito obrigado que legal vamos cobrar muito obrigado obrigado pelo convite isso a gente tem o vídeo que vocês vamos ver se a Bruna consegue colocar para depois a gente abrir um tempinho para as perguntas o pessoal que está acompanhando por favor preste atenção nesse vídeo ele é curtinho mas ele vai fazer um grande feche com o que a gente está falando aqui hoje eu e o Vilela a gente se conhece já há algum tempo mas o incrível é que a gente não conversou sobre o que a gente ia falar e é muito legal ver como as falas elas se encaixam e vão no sentido de uma escola de um corpo que está pronto a recebê-los preste atenção nesse vídeo depois a gente conversa um pouquinho braço aberto isso aí só enquanto a Bruna vai organizando pedir para o pessoal que está participando colocar o nome completo e o nome da escola né porque nós vamos estar fazendo o sorteio certo pessoal acho que deu e aí tá e aí eh e aí Estou atrapalhando. Está sem som, não é? Sem som. Está sem som, Bruna. Acho que tivemos um probleminha. Daqui a pouco ela já consegue. Está sem som, Bruna. Bruna? Deixa para ouvir a música. Dá. Dá. Isso. É o mesmo vídeo. Uhum. 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 O que é isso? 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 Por que a gente pensou em trazer esse vídeo? Porque assim como vocês viram ali aquelas cenas fortes de filhos que estão afastados anos dos seus pais, assim a gente também imagina que vai ser a volta para a escola. Quando acontecer, talvez para alguns nem tanto, mas para outros a gente sabe que a escola faz muita falta, e não tenha dúvida quanto a isso, eu creio que a volta lá vai ser tão ou mais emocionante. Porque com certeza o que é feito lá impacta sim a vida desses alunos. E tem muitos que não veem a hora de voltar. E é assim que a gente imagina que a escola vai estar. É assim que na verdade ela sempre está. Como a gente falou, o André colocou, como eu coloquei, a Vanessa também apontou, a escola ela é um lugar para todos, ela é um lugar que abre sempre esse espaço para estar recebendo o seu alunado. E hoje, infelizmente, a pandemia não nos permite fazer isso, mas eu tenho certeza que quando voltar vai ser assim, que a escola e que nós professores vamos estar esperando vocês, nossos alunos, que afinal de contas, a essência da escola, a essência de nós lá estarmos, são vocês. Então, parabéns mais uma vez pela data, pelo dia 11 de agosto, dia do estudante, parabéns também professores, meus colegas, que não medem esforço para estar fazendo a diferença na vida de muitos. Vamos firmes, vamos serenos frente aos desafios, e quando isso tudo passar, eu creio que é assim que nós de novo vamos estar abrindo esse espaço para estar recebendo de novo vocês por lá, tá bom? Mais uma vez agradecer o convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui, falava no início, antes da gente começar, que a origem da minha família ali, de Alberto Leal, é uma cidade que tem muito carinho, então estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, agradeço muito o convite, e está feito o desafio, Vilela, sim, quando isso tudo passar, por que não? Vamos combinar um dia, se a Vanessa e o grupo da Monte Alverna assim quiser, a gente pode estar presencialmente aí para conhecer as instalações e conhecer mais perto dessa grande e querida escola, bem como todas as demais que nos prestigiam, né, e que se dispuseram a nos ouvir nessa tarde aqui, nessa live tão legal, para celebrar esse dia marcante na vida de todo estudante. Obrigado. Obrigada, meninos. Eu não sei se tem alguma pergunta, acho que a Bruna ia estar nos auxiliando também nisso, né? Se tiver alguma pergunta para eles, Bruna, então, por favor, enquanto não aparece, foi muito legal escutar vocês, e eu acho que vai ser muito legal também quando tudo isso passar e a gente poder estar recebendo vocês aqui na nossa região, né? Tenho certeza que não só a Escola Monte Alverne, como as outras escolas parceiras, né? Os nossos gestores todos entraram nessa com a gente, né? Da gente estar fazendo essa live hoje. Estou eu aqui, mas representando todos eles também. Tá certo? Eu não sei agora se tem pergunta, se não tem, porque eu não estou acompanhando lá no... Vamos ver se a Bruna nos responde alguma coisa. Vamos ver, para a gente começar o sorteio. Quem ainda, então, não colocou o seu nome completo, o nome da escola, por favor, colocar, porque daí, em seguida que acabar aqui, a gente começa o sorteio, tá, pessoal? Não tem pergunta, meninos. Não, não, tá. É, eu... Só dizer assim, ó, que foi muito bom mesmo conhecer vocês, mesmo que através da tela, né? A gente conseguiu conversar um pouquinho antes, foi muito legal, adorei essa proposta do Vilela, de virem para cá, gostei muito mesmo. Alegria. E acho que é essa questão, assim, de escolhas, né? A gente tem escolhas e cada escolha vai ter uma consequência, né? Isso a gente... Isso é uma coisa para todos nós, né? E dizer também que a gente está de braços abertos para receber qualquer aluno, qualquer professor que precise, né? E daí, legal que o Vilela compartilhou ali do Instagram dele, o Kelvin também deve ter, né, Kelvin? É, Kelvin Underline Flag. Tá. Se vocês darem a disposição... O do Vilela é mais fácil, o meu é mais complicado. Mas o nome está aí, né? A gente vai encontrar, de certeza. Esse nome também encontra, de certeza. Então, é isso, gurizada. E daí, assim, ó, eu vou me despedir de vocês, porque daí agora é só o sorteio, né? Se quiserem participar, tudo bem também. Mas aí, se vocês têm outras coisas, daí, tudo certo. Muito, muito, muito obrigado. E vamos combinar, sim, né? Esse encontro, depois que isso tudo passar. Porque vai passar, né? Vai passar. E daí a gente vai poder estar junto e vai poder se abraçar. É verdade. É isso aí. Tá bom, meninos? Um beijão para vocês. Um beijo. Obrigado. Grande satisfação. Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Agora a gente vai começar o sorteio, né? Ô, Vanessa. Fala, Bruno. A Ali vai entrar também para a gente fazer agora online o sorteio. Daí não precisa mais mandar comentários também, que já foi encerrada a lista, né? Tá, Juana. Eu só vou mostrar aqui, dá para enxergar? Aqui, assim, estão os brindes. Eu vou, assim que a Ali entrar, eu vou pegar o papelzinho para ler o brinde da onde é e a Alessandra vai sorteando o número. Tá certo, gente? Vamos lá para o sorteio. Só esperar a professora Alessandra entrar e nós já começamos. Nós temos vários prêmios. Foram várias pessoas que colaboraram com esses prêmios. Eu vou dar uma lidinha rapidinha aqui. Chocolatier, Vive Doces, Hering, Papelaria Paris, Tildé, Maredu, Marcelo Bennett, Fotografia, Queca Moda, Salu, Que Massa, Esquimó, Elite, Cardoso Personalizados, Papelaria Arco-Íris, Cicobi, Livrapel, Luau, Car Center, Pit Stop, Center, Cravil, a Mariana, que trabalha com Tapo Air, o Ring House, Supermercado, Portal Agência de Cargas, DM, Bike Shop, a Preferida, a Mary Martini com seus artesanatos, a Mariana Martini e a Loja Angélica. E a gente teve também uma pessoa que trabalha com roupas, né? Mas é anônimo. Esse brinde é anônimo. São duas camisetas e um boné. Certo? Então, agora, só aguardando a Alessandra entrar para a gente começar. Tem bastante brinde aqui, gente. Acho que deve ter dado algum probleminha que a Alessandra não entrou, mas vai dar certo. Não se preocupe. Os nossos professores estavam colocando o número nos nomezinhos. Está travando a internet dela. Vamos ver. Ela não está... Ela não está conseguindo entrar. E a gente não pode ir fazendo enquanto ela não entra e tu vai falando o número? Já. Porque senão a gente vai atrasar, né? Pode ser? Vamos começar, então? Tá. Vamos ver. O primeiro, a Preferida. A loja Preferida, o prêmio, é uma camiseta da Malve. Que depois tem que vir pegar o valizinho comigo. Daí, depois disso, a gente vai ir combinando até com os diretores, né? Se for de outra escola. como que a gente vai fazer. Daí, Bruna, eu só preciso do nome do aluno que daí eu vou botando aqui do lado, né? Tá. Só vamos esperar a Alessandra mandar agora. Depois que começa, vai rápido, gente. Só um pouquinho. Tenho paciência. a Alessandra entrou. A Alessandra entrou. Deu certo? Ai, que bom. Oi, Ale, que bom. Um treino. Ale, então, o primeiro prêmio é da loja Preferida, que é uma camiseta da Malve. Tu pode dizer quem foi o aluno? Já fez um treino? Só um minutinho. Tá. É que tô com dois áudios aqui. Tem um cachorro nessa casa, gente. Eu saí? Não. Não? Tô aqui, né? Tá saindo. Então, vamos lá. O primeiro número. O primeiro número. O primeiro número. 173. 173. Daí, quem é que tá com a lista? Enquanto eles vão vendo da lista, a gente vai sorteando outros e depois a gente vai falando, eu acho, né? Pra nós não demorar. O que que tu acha, Ale? Pode ser. Eu tô marcando aqui no papelzinho. É o 173, tá? Ah, eu tô marcando aqui no papelzinho o número. Também tô marcando. Tá. O próximo é da Loja Angélica, que a Alessandra vai saber melhor até qual é o prêmio. É um chale. Tá. Loja Angélica, então, qual o número? 84. 84. Eu tô separando aqui os nomezinhos, o brinde com o número, tá? Ô, Vanessa, só um pouquinho que já dá pra gente falando os nomes. O Diego me mandou aqui a lista. O primeiro foi o 173, né? Isso. 173. 173. 1, 7, 3. É do vereador Paulo França, Guilherme de Melo. Ô, Bruna, daí eu acho que eu vou ficar só com o número e depois a gente vai anotando. É? Tu que sabe. Não, tu pode ir dizendo. Posso ir falando? Não, eu acho que tem que ir falando. Mas só pra mim não ficar anotando, tu vai estar com essa lista ali, eu tô anotando o número aqui e a gente depois confere. Pode ser? Eu também vou anotando os nomes, os nomes aqui, tá? Peraí, então. Tá, beleza. Então, Bruna, o segundo, 84. A Bruna fugiu, gente. Mas ela volta, só um pouquinho. É que eu tenho que pegar a caneta pra anotar 173, então. O outro foi 84, né? 84. Isso. 84, quem é o sotudo? Esther Maia, do Frederico Rola. Ó, que legal. Não se preocupe. O próximo número... Não vou imaginar como entregar. Ó, agora... 140. Papelaria Paris, 140. 140. Carlos Eleodoro Muniz, Monte Alverme. Ó, um aluno do Monte Alverme. Vamos lá, o próximo. Tildé. 150. Tildé é um copo de sorvete especial. Número 150. Jaine Henkel, Escola Paulo França. Vereador Paulo França. Que legal. Vamos ver o próximo. Cardoso Personalizados. É um copo... Aqueles copos com canudinho, assim. 11. 11. 11. Giovana Bugman. Segredo Neves. Segredo Neves. Vamos fechar. Deixa o Fernando aparecer. Ali, não faz mal. Vamos ver o próximo. 179. Cicobi. Foi o Fernando que conseguiu esse brinde pra gente. Uma bola de vôlei. Que número é? 179. Repetiu o nome. Vamos sortear de novo, então. Vamos sortear? Era o primeiro, né? Precisa dizer. Não, Manon. Saiu essa. Saiu? Ela foi a número 11. O nome repetiu. Tem que ter outro. Isso. A Jeine ganhou já. 158. Então, vou riscar aqui. 158. 158. Ó, pessoal. A gente vai conferir depois. Se o nome estiver repetido, a gente vai tirar um dos brindes. Porque a gente falou que o nome ia ser colocado só uma vez, né? Vai pro Paulo França de novo. 158. Lara Caroline Sebut. Ó, Paulo França, parabéns. Vive Doces. É uma caixinha com quatro brigadeiros. Número 71. 71. Maria Eduarda Gardolin Monte Alverne. Ó. Vamos lá, gente. 78. Qual que é o número mesmo, olha aí? 71. 71. Maria Eduarda Gardolin. Isso. Agora, mais um brinde da papelaria Paris. Número 123. 123. Deise Chiresa, Roberto Moritz. Agora, Cardoso, personalizados. Dois cofrinhos. A gente tá precisando economizar nesses tempos, né? Qual o número? 47. 47. Daís, Rita da Cruz, Cacilda Guimarães. Legal. Mais uma caixinha de doces da Vivi Doces. Número 171. 171, Beatriz, Stephanie, Monte Alverne. Mais um, gente. Pit Stop. É um X salada e uma lata de refrigerante. Vamos ver quem é o fertilizado. Número 44. 44. Maicon Douglas, Penay e o Monte Alverne. Ah, o Maicon. Vamos ver. Rink House. Tem algumas guloseimas aqui numa sacola. Número 51. 51. Jasson, Jasson, Cirilo de Almeida, Aleixão da La Justina. Legal. Vive Doces. Mais uns docinhos. Número 72. 72. Bruna Eduarda Sema, Aleixão da La Justina. Ó, ó, mexe nesses números, Alissana. Só dá leixo agora. É o computador que sorteia. A loja Elite, que fica aqui no prédio em frente ao hospital, é um fonezinho de ouvido e uma bolsinha para carregar o celular. Na minha época a gente chamava de pochete, né? Daí assim, agora eu não sei bem como é que é. Número 18. 18. Daniel Longo, em Monte Alverne. Mais um. Vive Doces. Número 53. 53. Débora Sofim Starosky, Hermes Fontes. Ai, que legal. Vamos ver, pessoal. Tio D, um copo de sorvete, um copo especial de sorvete. Número 147. Depois a gente também vai estar falando de novo como retirar esses prêmios, tá? 147. Tainara Rosa Mor, Roberto Moritz. Vamos lá, mais um. Tio D, mais um copo especial de sorvete. 51. Repetiu de novo o 51. Não, mas 51 já caiu. Que é o Jaison Pirilo, é do... É, já caiu o 51. Ué, mas não poderia repetir. Vamos sortear de novo, então. Número 103. Camila Padilha, Hermes Fontes. 103. Esquimó. Uma caixinha de dois litros de sorvete, né? Um pote de dois litros de sorvete. Número 3. 3? 3? Raíssa Schmidt da Silva, Bertina Silva. Loja Zering. É um boné. Número 7. 7. Gabriel Luiz Klauman. Monte Alverde. Faz um. Que massa! É uma pizza pequena. Número 89. 89. Aline João Bonel, vereador Paulo França. Loja Center. É um fone de ouvido e um mouse para o computador, para o notch. Opa! Só um minutinho. 163. 163. 163. Vinícius Jó... Jó sem... Frederico Rola. Não sei como fala. Jó sem... Mais um... Um Maredu. Um lanche do Maredu Burger. O nome do lanche é Maredu Burger, né? Que pode... Esse do Maredu pode comer lá ou retirar? Que número? Número 2. Vem no início. Legal quem entrou bem cedo, né? Ana Caroline Vermoli e Roberto Moritz. Ó. O Roberto vai ser fácil de pegar o lanche ali no Maredu. Livrapel. É um chinelo feminino, né? Número 33. 33. Sibeli Melo, João Albert Schmidt. Legal. Mais um aqui. Portal Agência de Cargas. É um creme para o corpo. 31. Tainá Fermino, vereador Paulo França. Paulo França, hein? Queca Modas. Número 42. Júlia Klauman, Monte Alverne. Ah, que legal. É uma blusinha bem legal. Tildé, mais um copo de sorvete. Número 14. 14. Érica Arnold, Vaz, Roberto Moritz. Eu não pego sempre o coisinha, mas tá. Vive Doces. Mais docinhos? Só um minutinho. Número 60. Nicolas Eduardo Roden, Monte Alverne. Filho da Silvana. É. Tildé, um copo de sorvete. 79. 79. A Natasha. Natasha Cipriani, Monte Alverne. Ganhou, Natasha. Tava ansiosa. Até que, enfim, a Natasha ganhou. Ela me mandou muitos áudios durante a live, mas eu não podia atender. Cravil, é uma cesta com vários doces, gente. Não consigo aqui mostrar, mas é uma cesta bem legal. Número 20. Deixa eu ver se... Ai, não dá. Não dá pra me pegar. Cara e Johansson Rosa, Monte Alverne. A casa é a da Marcela. A cara ganhou. Que legal. Marcela vai se divertir. Uma camiseta feminina. Esse foi dado por uma pessoa anônima, tá? Número 30. Vinícius Maiocchi. Maiorri. Tá. A gente vai ver, então, se a masculina depois dessa... Que essa mesma pessoa deu uma feminina e uma masculina, a gente troca. Senão, o Vinícius fica com a feminina, tá? Vamos ver outro. Tildé, mais um copo de sorvete. 137. Vanessa da Silva, Chitz. Tancredo Neves. Legal. Que nome lindo essa menina tem. Vive Doces. 145. 145. Marina Holling. João Carlos Tizen. 145. Não tinha saído o João Carlos Tizen ainda, né? Não, pois é. Que bom, né? Que massa. Mais uma pizza pequena. 65. 65. 65. 65. Júlia Morgana Ram Aleixo Della Justina. Aleixo, legal. Vamos lá, mais um. Vive Doces. Mais uma caixinha de doces. 155. 155. 155. Foi a Natasha de novo, mas repetiu. Daí eu acho que a gente tem que trocar, né? Tem que trocar. Tem que repetir o número? 155 não é o nome. Ela deve ter botado o nome mais de uma vez. Vamos sortear de novo, então. 79. 79. Natasha, de novo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, o nome. Cara. Vamos lá. 75. Maria Clara Pereira Aleixo Della Justina. Aleixo, de novo. Deu boa. Jóia. Mais docinhos. Vive Doces. 172. 172. Saiu para a Jaini Henkel, 172. Só que ela já ganhou a Jaini Henkel do Paulo França. Tu tem certeza, Bruna? Porque senão a gente vê isso depois. Vamos passar. Depois a gente confere. Nem que deixe separado esse. A gente conferir depois. Tá. Center, mais um fone e um mouse. Fubá, não precisamos de participação especial. 109. 109. Luiz Gustavo Nass, Monte Alverne. Esse aqui é da Mary Martini, Manessessé. Que linda. 126. Diogo Petri, Cacilda Guimarães. Cacilda. Eu vou levar a primeira que sai para o Cacilda, né? Acho que sim. Mais um fone. Um fone da Center. 177. 177. 177. 177. 177. Pamela Rode. Rode. Peraí. Pamela Rode e Paulo França. Paulo França tá bombando, gente. Mais um copo do Cardoso personalizado. Um copo com canudo. 25. 25. Raça, Raíssa, Olazar Batista. Roberto Moretz. Tá. Mais doce da Vivi Doces. 104. 104. Gabriel Vitor Reitz, Mariam Bertino Silva. 104. Agora, um brinde da Mariana Martini. É um design de sobrancelha. Design de sobrancelha. Para quem será? 141. Ana Beatriz de Mello. Paulo França. Se a Ana Beatriz ainda não puder fazer, ela pode passar para alguém, né? Um copo da Tapu Air, da Mariana Fraga, né? 134. 134. Carlos Eleodoro Muniz, Monte Alverne. Ô, Vanessa. Oi. Mas ele já não foi? Vai falar para ele que eles estão... Tem alguns perguntando no chat como é que funciona o sorteio. Na verdade, a Ali tá num sorteador online, né? Num site, né, Ali? Isso, isso. Daí ela diz o nome... É sorteador mesmo o nome, né? Sorteador. Sorteador.com.br. E eu tô aqui com os brindes e ainda tem bastante, ó, gente. Tildé, um copo de sorvete. Peraí, um pouco agora, vamos lá. 38. 38. Isadora Becker, Paulo França. A Cleusa fez bastante propaganda. Esquimó. Mais dois litros de sorvete, né? Um pote de dois litros. 115. 115. Igor Rafael de Souza, Cacilda Guimarães. Sorvete tá indo pra longe, né? Os potes. Mais um docinho da Vividoces. 105. Davi Chiu-Machê Tancredo Neves. Uma meia de ciclista. Bem legal a meia. 77. 77. Emanuele, Laís, Varg e Frederico Rola. Depois a gente vai repetir de novo os números que eles estão pedindo ali no chat. Também a gente vai te afirmar. E a gente vai entrar depois, num outro momento, amanhã, a gente vai olhar a sua lista de novo e vai entrar em contato com os diretores, qualquer coisa. Tá, pessoal? Aqui é um desodorante corporal da Mariana Martini. 29. 29. Ian Francisco Lopes Monte Alverde. 29. Mais docinho da Vividoces. 24. Rogerinho Pedreiro Hermes Fontes. 24. O Hermes Fontes tem que se virar pra achar. Um boné, que foi da pessoa anônima, que doou. 89. 89. Aline Danduamel, vereador Paulo França. Tildé, mais um copo de sorvete. 91. Lívia Nara Maciel Monte Alverde. Sexto ano, né? Car Center. Ali sabe dessa, é uma caixinha de som, tá aqui, ó. Pra computador, né? 43. Charlene Rosa Moore Roberto Moretz. Tildé, mais um pote de sorvete. 99. Felipe de Souza. Frederico Rola. Mais docinho da Vividoces. 169. 169. 169. 169. Tânia Cristina Serafim. Professor João Carlos Tizen. Ó, mais um pro João Carlos Tizen. Mais um lanche do Maredu. Um Maredu Burger. 47. Thaís Rita da Cruz. Cacilda Guimarães. Vai ter que vir fazer lanche do Poranga. Doces da Vivi. Doces da Vivi. 170. Jonathan Speroski Jr. Hermes Fontes. Ah, eu falei o que era, né, do docinho. Desculpa, desculpa, gente. Mais docinho da Vivi. Tá, posso sortear? Docinhos agora, né? 103. Camila Padilha Hermes Fontes. Meu Deus. Papelaria Arco-Íris. É um vale de 50 reais em compras na papelaria. 91. Ah, saiu de novo pra Lívia Nara Maciel. Ela tá em dois números, né? Isso, aham. Vamos sortear outro número, então. Não? Repetiu? 91. É? Repetiu? Repetiu. 110. Jadiane da Silva, Frederico Rola. Frederico Rola, então, uma compra na papelaria da Márcia de 50 reais. Legal. Agora, é um prêmio, uma... Um ensaio fotográfico, um mini ensaio fotográfico com cinco fotos impressas, que é do Marcelo Benner de fotografias. Quem será? Número 12. Ou assim? Bianca Clarinda da Rosa, Tancredo Neves. Ó, ganhou um ensaio fotográfico, um mini ensaio. Keca Modas. Agora é uma camiseta masculina. Uma camiseta da Leves, se eu não me engano. Acho que é Leves. Número 20. Saiu de novo para a Caciara, 20. Vamos sortear, então. Espera aí. 83. Gabriela Scherer, Bertino Silva. Joia. Loja Salu. 121. 121. Angelina Gabriela Schitz, Monte Alverne. Chocolatier. São uns chocolates ali da Chocolatier, gente. Número 100. Lia Carolina e Laurindo, Frei Manuel Felipe. Tá muda, Vanessa? Desculpa, Vivi Doces. Eu apertei, ó. Tem um companheiro aqui de... Número 13. 13. Fernanda Rilensai e Roberto Moritz. Luau. Um prêmio da Luau, tá aqui. 77. 60? 7 e 7. É um boné. Isso. Emanuele, Laís, Wigerberg e Frederico Rola. Uma camiseta masculina, que foi daquele mesmo que deu a feminina. Então, se for uma menina, daí a gente consegue trocar. Se não, quem tirou a feminina, o menino vai ficar com a feminina, tá? Só um minutinho, que caiu aqui. 139. Não tem problema. Caiu aqui o... Nossa, a primeira live. É assim mesmo. Pabllo Defren, Tancredo Neves. Tá, então o Pabllo continua e o outro que tirou a feminina vai ficar com a feminina, tá? O Pabllo fica com essa masculina. Livro e Doces. Número 87. Giovana Carina Creuschi, Bertino Silva. 87. Tá. Loja Salu. Só um minuto, peraí que tá. Número 12. 12, eu acho que já caiu ali. É que caiu aqui o programa. É a Bianca Clarinda, da Tancredo Neves, ela já ganhou... 81. 81. Oxi, que fubazinho. Riancete, Monte Alverne. Ah, que joia. O sorteador, ele fechou, na verdade, eu acho que eu fechei sem querer, né? Ele não fecha sozinho. Tá tudo certo, olha, tá dando certo. Mais um pote de sorvete de 2 litros da Esquimó? 156. 156. Agora eu vou olhar se não repetiu, né? Não, é 156. Elaine Cristina Schimeller, prefeito Frederico Probst. Mais doce da Vivi Doces. Pode repetir agora, tá? Porque o sorteador acabou caindo e eu... Sim, mas aí a gente... 27. 27. Gisele Isoz, Quartenberg, Paulo França. Tá no fim, pessoal. Faltam 4. Docinhos da Vivi Doces. 68. 68. Jéssica Boss, Hermes Fontes. Mais docinho da Vivi. 91. 91 já caiu. Perdão. 40. Nicole Medeira Monte Alverne. Tio Dé, Copo de Sorvete. 55. Luiz Felipe Weber, Roberto Moretz. E o último, só a gente tá em dúvida naquele 172, que parece que a menina botou dois nomes, né? Isso. Também. Daí isso a gente vai ver depois, então, porque agora como é que a gente vai ver... É só o 172, anota o nome da menina aqui e depois se repetir a gente tira o sorteio de novo. Daí a gente... Mas isso só depois a gente vai ter que ver, não vai poder conferir isso agora, né? Então, agora vai ser o último sorteado, tá, pessoal? Tá vazia a caixinha? Último. Vivi Doces. 32. Vê se não repetiu aqui também. Tá. Só vamos ver se a Bruna repetiu. Ana Daniele de Souza, Monte Alverne. 32. Deixa eu ver se não repetiu aqui. Acho que não. Pessoal, então, só falando pra vocês, depois a gente também vai estar falando pros diretores como pegar esses brindes. A maioria tá aqui comigo, na verdade. E alguns vão estar no local lá pra vocês retirarem. Mas aí a gente vai... Tá passando pros diretores direitinho, tá? Ô, Vanessa, só ali o pessoal tá perguntando por que não foi sorteado nenhum número acima de 72. É porque a nossa lista vai até 179 alunos que colocaram o nome ali. A partir do momento que encerrou a live, a gente teve que parar de pegar os nomes. Por isso que não teve mais de 200, né? Porque senão a gente não ia conseguir fazer o sorteio. É, e a gente avisou antes que eles fossem colocando no início da... É, e o 179 nós sorteamos também, né? O 179 acho que saiu, né? É, gente, saiu. É, que foi o último número. De quando vocês estavam pegando os nomes ali. Sim. Então, agradecer a todo mundo que participou. Agradecer a todo mundo que ajudou, né? Esses nossos colaboradores. Alguns aqui na câmera, outros por trás da câmera, né? E dizer, então, encerrar falando que a gente tem escolhas, né? E que toda a nossa escolha vai ter uma consequência. Então, um feliz fim de dia pra nós, mas uma feliz semana, né? Que logo, logo a gente possa retornar pras nossas escolas, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Feliz dia dos estudantes.